E estamos de volta e agora vamos conversar com a personal organizer, né Sandra? Ela que vai dar umas dicas pra gente de como deixar a geladeira bem organizadinha. Confira aí. Olá, sou Sandra Desbecel, especialista em organização. E hoje estamos mais uma vez aqui no Ver Mais com você para darmos dicas de organização. E hoje a nossa dica é sobre organização de geladeira. Como está sua geladeira em casa? Está organizada tudo no seu devido lugar ou está uma bagunça? Então hoje nós vamos apresentar alguns organizadores que nós utilizamos dentro da geladeira pra que ela fique tão lindamente organizada. E a primeira proposta é esse organizador de ovos. Eu acho ele lindo porque muitas vezes as geladeiras não têm aquele espaço para organizar os ovos. Ou ele tem, mas ele é muito pequeno. Então essa é uma ótima proposta pra que a gente consiga então ganhar espaço. E o importante, o bem valioso desse organizador é que nós conseguimos empilhar, né? Você coloca uma linha de ovos e depois em cima você coloca mais uma camada. Então a gente consegue ganhar aqui muito espaço dentro da geladeira. Com o consumo aí que nós temos bastante, consumindo bastante ovos. Então essa é uma ótima proposta pra você ganhar bastante espaço e manter os seus ovos aí bem conservados dentro da geladeira. Outra proposta que nós vamos apresentar é esse organizador também com tampa. Que a gente pode organizar vários alimentos aqui dentro, né? Que a gente possa deixar então a geladeira sempre bem organizada. Esse é um organizador que pode ser tanto utilizado fora da geladeira como dentro. Ele é fácil de higienizar e aí você pode guardar qualquer tipo de alimento aqui dentro porque ele tem essa tampinha e vai manter o teu alimento sempre bem conservado. Essa aqui também é uma outra proposta que nós gostamos muito pra colocarmos as latinhas, né? Dentro da geladeira, também as conservas, né? Que nós colocamos dentro da geladeira pra que os vidros não fiquem todos aí espalhados pela geladeira. Por quê? Porque quando a gente categoriza e a gente cria uma casinha, né? Que a gente chama dentro dos espaços, dá essa sensação de organização. Do que você colocar tudo, né? De qualquer maneira dentro da sua geladeira. Então essa é mais uma proposta que nós temos e aqui também uma proposta maior. Nós também temos uma outra opção que nós podemos guardar hortaliças, frutas, né? Que ela tem uma gradezinha e ela é com tampa. Você pode fazer a higienização das suas hortaliças, das suas frutas que vão à geladeira e colocar a tampa. E aí você vai manter os seus alimentos sempre bem conservados aí dentro da sua geladeira. Esses potes aqui de vidro também eu gosto muito porque eles também têm uma ótima vedação. Eles podem ser guardados os alimentos dentro da geladeira. Você pode retirar da geladeira, levar ao micro-ondas porque sim, eles são de vidro que podem ser aquecidos. E essas tampas de bambu que também são lindas, né? Elas acabam decorando aí o nosso ambiente, enfim. Que também pode ser utilizado tanto dentro da geladeira como fora pra você guardar aí os seus mantimentos. Tá ok? E nós temos vários tamanhos. Então a gente pode colocar, por exemplo, ah, você fez o teu almoço, o teu jantar, né? Sobrou alguma coisa, você vai colocar nesses potinhos, vai armazenar e vai ter sempre a sua geladeira bem organizada. Então a gente sempre fala manter a limpeza, manter a higienização e também tudo devidamente dentro de organizadores categorizados pra que a gente possa quando abrir a geladeira ter uma grata surpresa, né? Tendo tudo bem organizadinho. Esse organizador também eu gosto bastante porque às vezes a gente pode colocar aqui, né, produtos que a gente tem os frios, né? Por exemplo, um requeijão, uma manteiguinha, né? Que você vai guardar dentro da geladeira. Pra você ter uma boa visão, você pode acomodar nessas prateleiras e ter então essa visão de todos os alimentos que você colocar aqui. Ele fica como um expositor dentro da sua geladeira. Outra dica bem importante que eu quero dar é esse neutralizador aqui de geladeira, né? Neutralizador de odores. Então a gente pode colocar dentro da geladeira e aquele cheirinho que às vezes fica, né? Ele vai neutralizar e a gente sempre vai ter aí uma geladeira com odor bem agradável. Mas se você não tem esse produtinho em casa, eu quero dar uma dica bem importante. É só você colocar no recipiente de vidro, né, um pouco de bicarbonato de sódio, isso mesmo. E você vai colocar lá naquele cantinho da geladeira e vai deixar lá. A cada 45 dias, por aí 60 dias, você pode fazer a substituição do bicarbonato. Ou ainda você retira, dá uma metidinha nele e coloca de volta que ele vai voltar a ter esse efeito também pra neutralizar aí os odores da sua geladeira. Uma dica que eu quero deixar pra vocês também é de um preparo que você pode fazer na sua casa pra higienização da geladeira. Você vai colocar uma colher de detergente neutro ou o detergente que você tiver aí na sua casa. Você vai colocar vinagre de álcool, aquele vinagre branco que não é colorido. Você pode colocar uma xícara, tá, que você tem aí na sua casa, uma medida. E vai completar com água num spray. E aí você vai passar isso na sua geladeira e vai fazendo a higienização. E vai retirar todo o odor que você tem aí na sua geladeira. Então essas são as nossas dicas de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. E nos acompanhe que nós traremos mais dicas pra vocês sobre organização. Até mais! Valeu, Sandra, aí pelas dicas, né, pra você deixar a sua geladeira bem organizadinha. Mas ainda falando em organização, vamos agora pra decoração, né, diretamente lá da Iva Decor. Confira aí. E a nossa dica hoje diretamente aqui da Iva Decor, gente, é pra você que é uma mesa posta bonita. E eu sei que a Pásco ainda vai demorar um pouquinho, mas já chegaram muitas novidades aqui, gente, pra você ter aquela mesa linda. Inclusive essa daqui, gente, olha que graça as cores que nós estamos usando também. E olha que graça esse aqui, olha que bonitinho, olha que coelhinho já com a orelhinha em pé. Mas aqui você encontra de tudo. Como eu mostrei, né, tem as louças claras, as louças trabalhadas também, os cristais. E tudo combinando harmonização aqui. Olha essa mesa aqui com esse tom de azul, eu adorei. E aqui você encontra também esses detalhes pros guardanapos, sabe, de coelhinho já. Esses aqui, gente, tem mais ou menos uns 12 tipos de modelo, um mais bonito que o outro. Vocês viram essa mesa azul aqui. Mas a outra dica que nós temos também, de uma mesa posta aqui, que são com verde. Bastante verde também, tem a parte dos guardanapos, já tem as cenourinhas e tal. Eu sei que é um pouquinho cedo a gente pensar na Páscoa, mas vale a pena você garantir. Porque a Iva tava me contando aqui, ó, que já chegaram vários tipos de louças e já foram também. Então vale a pena você também acompanhar através das redes sociais, arroba Iva Decor Toledo. Lá você pode acompanhar toda semana, tem novidades, as meninas estão postando lá. E o legal é você vir conhecer a loja também, né, que fica aqui no edifício Aliança também, na rua Independência 1888, na cidade de Toledo. Essas foram nossas dicas, mas lembrando que aqui você encontra tudo da parte de decoração também. Mas hoje foi nossas dicas de mesa posta. Com essas dicas, eu volto aí pro estúdio. Que legal, né, você viu que tem bastante coisas aí pra Páscoa já lá, te esperando na Iva Decor. Então passe por lá e confira. E agora vamos dar um pulo até a Cidade Leste, no Paraguai, na Make Mania. Conferir dicas aí, né, pra você se maquiar e ficar cada vez mais linda, né? Confira aí. E a nossa dica é diretamente aqui da Make Mania, em Cidade Leste, no Paraguai, gente. É pra você que gosta de uma boa maquiagem. Tô com a esperte Karina aqui, ela que já muito tempo trabalha com maquiagem, adora uma maquiagem. E ela tava me explicando sobre as bases. Porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes ela craquela, às vezes ela não combina com o tom de pele também. Ela me deu umas dicas bem interessantes e vai dar pra vocês aí de casa também. Porque o importante é saber o tom certo e o que combina com a sua pele, né, Karina? Tudo bem? Oi, pessoal. Então, ó, peguei algumas opções de base aqui. Aqui na Make Mania você tem várias opções de marcas, texturas. Tem aquela base cobertura um pouco mais grossa, tem aquela que é um pouco mais fina, mais leve. E você pode testar a sua cor certinha. Então, você vem aqui, tem os provadores, você testa já no seu rosto. Ver o que que adapta na sua pele, a cor certinha, a textura que você mais gosta. E olha, opções, tem várias, várias, peguei só três, mas tem muitas opções aqui na loja. E cores também, né, porque tem tonalizantes. Tem umas que, inclusive, você passa, já fica com a pele aveludada, né, e ela já vai escondendo as impurezas também da pele. Isso é legal, porque tem umas que não, tem umas que já ressecam mais fácil. E esse tester que ela falou que você encontra na Make Mania, você já pode ir provando. Eu achei muito interessante isso também, né? Ah, e o provador, gente, como eu já falei, ele faz toda a diferença, né? Ainda mais base, que é uma coisa que, às vezes, você vai usar todos os dias. Então, é legal você levar um produto que se adapta ao teu tipo de pele, ao teu tom de pele. Se a pele é mais oleosa, mais seca. Então, é legal provar antes de levar o produto, né? É legal que já tem umas bases aqui, gente, que vem até com protetor solar. Que isso é muito importante e conta muito também. Esses dias tá fazendo um solzinho aí, então tem que cuidar disso aí. Então, eu quero fazer o convite pra vocês irem até aqui à Make Mania, conferir essas novidades, aproveitar essas dicas. Tem muitos kits em promoções também, kits com vários produtos aí. E várias marcas famosas também, né? Isso mesmo. Além de base com protetor, tem efeito mate, a base mais fininha, um pouquinho mais oleosa, pra quem tem pele muito seca. Então, tem várias opções aqui na Make Mania. Vem aqui conferir. Tem muito produto legal. Tem uma loja completíssima de maquiagem. Então, passa aqui, dê uma olhadinha, procure o seu produto que você tá precisando. E é isso. É isso aí. Se você quer conferir mais dicas também, vou deixar o Insta aqui da Karine. Lá você pode tirar suas dúvidas. E com essas dicas, eu volto aí pro estúdio. Valeu aí, Karine Romanha, pelas dicas. E agora eu tenho um recadinho pra você da eco-contabilidade. Lembrando vocês aí de casa, né? Que já começou aí o prazo pra você fazer seu imposto de renda. E a eco-contabilidade faz pra você. Vamos conferir a dica? Veja aí. Conheça os serviços do Eco-Contabilidade. Eco-Digital, feito para o pequeno empresário e empreendedor. Eco-Rural, serviços especializados para o produtor rural. Eco-Contabilidade, abertor de empresas, contabilidade consultiva. Eco-Administrar, informações reais para entender onde está indo o dinheiro. Imposto de renda é no Eco-Contabilidade. No Eco-Consultoria, você pode abrir a sua administradora de bens. Ao lado dos grandes empresários em suas tomadas de decisão. Veja mais no ecocontabilidade.com.br E com essa dica aí da Eco-Contabilidade, né? A gente vai pro intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho nós voltamos aí pra conversar com a doutora Laura Lúcia, diretamente de Foz do Iguaçu. Vamos aprender sobre leis e íntimo. Intervalo é rapidinho, eu já volto. Assim, é só julgue, eu já volto. Existe junto ao dismant pools de Milagros. Tchau.